Oi gente, tudo bom? Meu nome é Felipe Lima Santana, nasci no dia 19 de agosto de 1998 Então esse ano completo 18 anos, claro né? E eu não vi a hora de chegar esse dia pra começar a fazer a minha inscrição no Big Brother Brasil 2017 Gente, é um sonho, desde pequeno eu sonho em entrar no Big Brother Sempre achei fenomenal, né? Show de bola Sou uma pessoa alegre e ao mesmo tempo uma pessoa... Não é que eu posso dizer retraso, é uma pessoa calma Ao mesmo tempo que eu sou alegre em algumas situações E outras eu sou aquela pessoa calma, sou muito observador Gosto de observar muitas coisas, né? Assim E um fato meu, assim, que a música, a abertura do Big Brother Me vem, aquela música me vem uma sensação muito boa, assim, da infância E eu não sei como explicar, mas é uma coisa muito boa Então, assim, seria a realização de um sonho, né? Eu estar entrando no Big Brother, quem sabe, né? A gente poder entrar, sou uma pessoa divertida Gosto muito de comunicar Tenho o meu canal aqui no YouTube, onde eu posto meus vídeos Então, assim, seria a realização de um sonho, né? E também poder estar ajudando, assim, a minha família Tá entrando, mostrando quem eu sou lá na casa, né? Aparecer, né? Fama, muita fama Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Do meu vídeo, da minha história Né? Que vocês me selecionem, né? Ai, meu Deus, que emoção Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Então, esse foi um vídeo pequeno, bem rapidinho Falando o que eu sou, né? O que eu pretendo, né? Com quando eu entrar, né? Na casa mais vigiada do Brasil, né? Então, um super beijo